É a Casa de Oxóssi, que organiza isso há muitos anos. Mas quem iniciou esse evento é a vovô Benedita, que era do reino de Oxalá, hoje em memória, foi ela que iniciou todo o axé, todo o culto nessa cidade. É mais um ano que a gente comemora a devoção que a gente tem pela Polixá e Manjá, que é um dos orixás mais cultuados em todo o Brasil. E a Ori, que diz que todos os seus filhos são peixe, porque é uma grande mãe, senhora dos oceanos, senhora dos mares, da água salgada. Ela que traz o equilíbrio, principalmente, por isso que a gente cultua muito eles, pedindo equilíbrio principalmente para nossos filhos, para os jovens, para a família, que é fundamental isso aí. Então, ela é a grande mãe, que é mãe que não quer coisas boas para os filhos. Então, só que esse é o dia especial dedicado a ela. A semana toda, no nosso Ileaxé, a gente já fez as oferendas para ela, faz a cerimônia, que é a cerimônia própria do culto, que é só com os adeptos, os filhos de santo, os filhos da casa, e alguns amigos que participam. E hoje, é para as pessoas que realmente gostam dela, amam e manjam. Não precisamente que façam parte de uma casa de axé, senão por a divulgação que esse orixá tem em todos os sites, em todos os lados. Não é só o dia 2 de fevereiro. Então, é um orixá amado, realmente. Por isso, mais uma vez, eu posso dizer, é porque é uma grande mãe, que ama seus filhos, e atende todas as necessidades deles, graças a Deus, e muito, muito, muito axé. É o que a gente pede para ela.